O leitamento materno é o tema do nosso bate-papo de hoje, e no bloco anterior a gente estava falando da segurança, do todo o cuidado que se tem com o leite coletado para os bancos de leite, e que é extremamente seguro, que pode ser usado e tal. Agora, eu estou aqui de posse de uns índices que me chamaram um pouco a atenção, que é os índices do leitamento materno, dão conta de que estão aumentando no Brasil, de acordo com os resultados preliminares do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, do Ministério da Saúde. Foram avaliadas 14.505 crianças menores de 5 anos, entre fevereiro de 2019 e março de 2020, mais da metade, 53% das crianças brasileiras, continuam sendo amamentadas no primeiro ano de vida. Entre os menores de 6 meses, o índice de amamentação exclusiva é de 45,7%. Já os menores de 4 meses, de 60%. Ou seja, a gente tem aqui uns números que são bons, esses números. Mas a pergunta que eu faço, por que, por exemplo, os menores de 4 meses, a gente tem 40% de que não fazem uso do leite materno? O que leva a gente a ter um número alto? Eu acho que 40% é um número alto, ou não é? Eu sei que parece um número alto, mas a doutora Daniela pode corroborar. Hoje, para a gente, esses números já são um grande sucesso. A taxa de amamentação, ela tem aumentado, graças a tudo que a doutora Daniela já falou, a mídia, as mídias sociais, a gente tem conseguido empoderar essas mães para que elas consigam amamentar exclusivo. Nós já tivemos uma taxa muito maior que 40% não aleitados. Esses 40%, a gente tem múltiplos fatores. A mãe que é 100% autônoma e tem que retornar de uma forma muito precoce ao trabalho e não tem incentivo das empresas. Muitas empresas, muitos locais de trabalho são, às vezes, insalubres, que não permitem sequer uma ordenha de alívio para essa mãe. e, quizás, uma ordenha para que ela possa levar esse leite para a sua casa para que essa criança se mantenha em aleitamento materno, né? Então, você pode ver... São parênteses, doutora. Embora a gente tenha tido um avanço das mulheres no mercado de trabalho, as empresas ainda não estão preparadas para receber as mães? Em sua maioria, não. Hoje, a gente tem uma licença maternidade no Brasil de 120 dias. Se essa mulher, por algum motivo de saúde, ela tiver que sair antes, a partir de 34, se eu não me engano, 34 semanas, ela tiver que sair de licença, então, ela está distante de 35 semanas e ela teve que pegar uma licença médica. Esse período vai ser descontado da sua licença maternidade. Então, ela vai retornar ao mercado de trabalho, mesmo sendo uma CLT, ela vai retornar ao mercado de trabalho com o seu bebê por volta de três meses de idade. A maior parte das empresas não oferece local para ordenha, local para armazenamento do leite, tempo para que essa mulher ordem. Então, a gente ainda não tem por parte das empresas, poucas são as que oferecem incentivo. Existe até, em sentidos fiscais, empresas e cidadãs que podem estender essa licença maternidade até os seis meses, mas a adesão ainda tem sido muito baixa. Essa, infelizmente, é a realidade. É isso mesmo. Apesar do Brasil ter uma política pública em prol do aleitamento materno muito bem estabelecida, o que nos falta é essa palavra, adesão. Adesão por parte da sociedade como um todo. A gente não fala só do empresário, do dono de algum estabelecimento, mas a sociedade como um todo cobrar isso. Da licença maternidade estendida, da licença paternidade também, porque essa mulher precisa de uma rede de apoio, ela precisa de alguém que apoie ela. As salas de apoio à mulher trabalhadora, que são salas onde essa mulher que trabalha podem ir até essa sala em um determinado momento do seu turno para retirar esse leite, para levar esse leite para casa, para quem, no dia seguinte, está cuidando do bebê, poder oferecer o leite materno para essa criança. E isso não é custo, isso é investimento. Existe um trabalho de um banco, e quando a gente fala em banco, a gente pensa logo em dinheiro, eles pensam muito no que eles vão perder, e um banco no Brasil foi o primeiro setor a instalar uma sala de apoio à mulher trabalhadora, onde eles lançaram um artigo falando que depois que eles investiram nessa sala, o rendimento do banco aumentou, porque a mulher está ali trabalhando, mas ela fica ansiosa, ela sabe que o bebê está em casa, o peito dela começa a encher, ela começa a sentir dor, ela está querendo mais ir para casa. Ela não rende tão bem naquele setor, enquanto se ela sabe que daqui a 15 minutos ela pode ir ali, ter o tempo dela, retirar o leite, botar esse leite num freezer, porque na hora que ela for embora, ela pode levar para ser usado no dia seguinte, e ela fez esse movimento ontem também, e ela sabe que o filho dela está bem em casa, está recebendo o próprio leite dela. Então, ela trabalha mais, ela rende mais. Então, que os grandes gestores entendam isso como um investimento. Outra, a criança que mama no peito fica menos doente, ou seja, essa mulher tira menos licença, ela se ausenta menos do trabalho porque o bebê está doente. Então, outro fator positivo. E é isso que a gente precisa que a sociedade entenda, que a sociedade tome para si também a importância do aleitamento materno, e que a gente chegue com essas taxas a 100% de aleitamento materno no país. Pois é, pelo que vocês estão falando, eu percebo que parece que amamentar uma criança no peito para uma mãe é quase um privilégio, porque, pelo que eu estou vendo, a grande maioria não vai ter condições de amamentar nessas condições, porque hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela está em uma empresa, ela está empreendendo, enfim. É bastante complicado essa situação ainda, mesmo com os números, que são os números significativos, mas ainda é problemático. O que vocês acham? Ainda é. Olha, a gente ainda tem, a gente ainda vive numa sociedade, a nossa sociedade mudou muito, entretanto, essa rede, ela não mudou, não se adequou para ajudar essa família, essa mulher. Quando a gente tem um filho, antigamente tinha avó, a gente morava na vila, existia uma rede de apoio muito maior, as avós ajudavam as mães, a gente tinha, essa mãe muitas vezes não estava no mercado de trabalho e hoje a gente vive o tempo do burnout, da exaustão do trabalho, todo mundo trabalhando muito, o trabalho remoto fez com que todo mundo trabalhasse muito mais e as pessoas não olham para essa mãe, não olham para esse binômio numa forma como a doutora Daniela que ele bem colocou, da sociedade tentar pensar em como eu posso, como eu posso apoiar e esse é o objetivo da Semana Mundial, o período do aleitamento materno, do agosto dourado, que a gente olhe e pense como a gente pode ajudar uma família, como a gente pode salvar um aleitamento materno, como eu posso me sensibilizar, o que eu posso pedir para o meu chefe, não é porque sou eu, eu não posso ajudar num horário a mais, como eu posso fazer uma comida para que essa mãe descanse um pouco, porque muitas vezes as mulheres estão ainda sobrecarregadas, ainda são as maiores responsáveis pelo cuidado da casa, nem sempre esse cuidado da casa é dividido de uma forma igualitária, apesar do mercado de trabalho estar quase igualitário, os trabalhos de casa, da preocupação com a criança, isso ainda não está igualitário, então a gente tem que se envolver e olhar para essas famílias e pensar como a gente pode ajudar, é isso que vai mudar as taxas de aleitamento, a gente poder pensar em sobrecarregar, quanto menos eu sobrecarregar uma mulher, mais fácil vai ser que ela consiga sucesso nesse aleitamento. Agora, as mães, elas já têm essa consciência, essa cultura da importância do aleitamento materno? A gente ainda tem casos ainda de mães que não querem amamentar por estética, para poder não, para que os seios não fiquem flácidos, não sei nem se isso é verdade, mas eu já ouvi esse tipo de papo, isso existe ainda? Qual é a avaliação de vocês que estão trabalhando diretamente com essa questão? O que eu vejo é uma mudança, foi uma mudança de paradigma, eu atribuo muito ao advento das redes sociais, que ajudaram muito a própria sociedade de pediatria, tanto a regional quanto a brasileira, se colocando, levando informação de qualidade, não existe a questão do aleitamento materno fazer com que o seio fique flácido, nada disso, então eu vejo uma mudança, pelo contrário, eu vejo as mães querendo muito amamentar e quando isso não é bem sucedido, é uma frustração, uma tristeza muito grande, isso mudou muito dos últimos 10 anos para cá, realmente antes a gente tinha a cultura de já sair do hospital com uma fórmula porque era mais fácil, então hoje eu tenho visto no meu perfil essa mudança, as mães querendo amamentar e muitas vezes faltando realmente esse incentivo da sociedade, e é buscar informação de qualidade, é por isso que as sociedades médicas têm se colocado, têm se exposto para levar a informação de qualidade para quebrar esses mitos antigos, não é, doutora Daniela? Isso é extremamente importante, infelizmente já está chegando ao final, eu já vou pedir doutora, que a senhora já faça, doutora Daniela, que a senhora já faça as considerações finais aí que a gente já está partindo para o final do programa. Não, é sobre todas essas dificuldades, essas dificuldades sociais, essas dificuldades também que vem com o histórico familiar dessa mulher, muitas das vezes é porque minha mãe não me amamentou, eu não vou conseguir mais amamentar, não, toda mulher é capaz de amamentar, se você esbarrar em alguma dificuldade, seja ela uma dúvida pequena ou que seja realmente um problema fisiológico, procure um banco de leite, são casas de apoio à amamentação, casas de apoio à mulher que amamenta e são todas casas do SUS, então não tem custo nenhum, não importa onde ela teve o seu bebê, ela pode ter tido no setor privado, ela pode ter tido em casa, ela pode ter tido no setor público, busque essa informação, busque esse apoio desses profissionais para que ela tenha uma amamentação prazerosa para ela e para o bebê, para toda a família, né? e é só buscar o apoio junto aos bancos de leite, que a gente espera que essa amamentação siga exclusivamente por seis meses e continuada até os dois anos e meio ou mais. Doutora Rafaela, suas considerações finais, por favor. Quero agradecer, quero agradecer o espaço para esse tema tão importante, agradecer principalmente pela doutora Daniel, Penso que é muito importante que as famílias saibam que existem locais gratuitos em que elas podem buscar ajuda, em que elas podem, em caso, doar leite para os nossos bebês, os nossos bebês prematuros, então é um grande incentivo, você trouxe um grande incentivo para que essa doação aumente, para que essa busca de ajuda aumente e que a nós como sociedade que a gente possa sempre refletir como a gente pode ajudar essa família e essa criança a crescer cada vez mais saudável. Obrigada pelo espaço. Gente, eu que agradeço, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente, dividindo o conhecimento de vocês sobre esse tema que é um tema tão importante e tão necessário. A você de casa, muitíssimo obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Transcrição e Legendas e Legendas por Quintal Obrigado.